Fala pessoal, passando aqui rapidinho para convidar vocês para assistirem o nosso documentário no sábado, dia 21 de outubro. Se você está vendo esse vídeo depois, é só procurar aí no nosso canal que você vai achar o documentário Pessoas e Estradas, um documentário que foi feito aí ao longo dos últimos 4, 5 anos, com muito material, em entrevistas com pessoas que viajam, mostrando lugares bem bacanas, são mais de 30 cidades, cenas estonteantes, muito bonitas. E a história do documentário é a seguinte, ele era para ser um documentário feito nessa última expedição que a gente fez, tanto que o título provisório era Bahia sobre Rodas, é uma expedição que a gente fez para a Bahia, onde eu entrevistaria as pessoas que estavam participando da expedição e mostraria a viagem para a Bahia. Então, era um documentário focado nessa viagem para a Bahia. O que acontece é que, durante a elaboração do documentário, a gente sai com o roteiro todo planejado, enfim, e ele vai se modificando pelas circunstâncias da viagem, pelas novas ideias, novas oportunidades que surgem. E aí o roteiro acabou se ampliando, foi além dessa viagem e ele acabou ficando maior do que o planejado. Então, quando eu voltei, eu estava, aliás, durante já a viagem, eu percebi que ele ia ficar muito pobre se ele ficasse restrito a essa viagem. E como a gente tem, ao longo desses 6 para 7 anos de estrada, muito material, muito vídeo, muitas entrevistas, eu selecionei algumas bem legais, interessantes, alguns trechos de outras viagens, e aí eu montei, acabei colocando aí nesse projeto do documentário, que acabou sendo chamado de Pessoas Estradas, pelo fato de ele mostrar a visão diferente de várias pessoas que estão pelas estradas, né? De uma ou de outra maneira, elas estão, ou a gente conheceu em alguns locais que a gente visitou, algumas que estão realmente viajando de barraco, outras que se fixaram, que vivem de artesanato, enfim, vocês vão poder assistir aí, e eu acho que ficou bem legal. A ideia desse vídeo, ele surgiu, desse documentário, né? Surgiu de, na verdade, uma insatisfação um pouco de fazer vídeos com tempo curto, que o YouTube, a cultura de YouTube hoje exige, né? O próprio algoritmo do YouTube, ele acaba meio que incentivando a você fazer vídeos de 10 minutos, e vídeos de preferência todos os dias, e as pessoas acabam se acostumando a isso, né? E cria uma cultura de que você não tem mais paciência, e você vai para o YouTube para assistir 10 minutos, 7 minutos. Mais do que isso, a pessoa passa para frente, o desliga, e aí isso frustra um pouco o realizador, porque a gente, né, eu particularmente mexo com cinema, com vídeo, desde moleque, né? Comecei com o Super 8, depois fiz alguns trabalhos durante meus anos de escola, depois o jornal que eu tive, o Alma Náutica, é um jornal voltado para a Náutica, durante meus tempos de velejador, então eu sempre gostei de ter um DVD, né? Um DVD, uma família pela Costa Leste, que eu produzi quando a gente velejou do Rio de Janeiro até a Bahia, passando por Abrós e tal, e a produção desse DVD, enfim, me deu, assim, me deixou com vontade, hoje ninguém mais usa DVD, ninguém mais tem DVD em casa, hoje é mais streaming mesmo, então eu fiquei com uma vontade de produzir um documentário novo, e acabei fazendo esse projeto aí, eu fiz um curso com um documentarista espanhol chamado Juan Raios, que é um cara super legal, manja pra caramba, tem uns documentários maravilhosos, aconselho vocês também a assistirem, quem curte documentários tem que assistir, o trabalho dele, e depois que eu fiz esse curso, eu fiz o roteiro, e a ideia era, como eu já falei, fazer esse vídeo durante a viagem. Mas aí as coisas vão mudando, o documentário é assim mesmo, né? Você não fica muito amarrado, porque é um documentário livre, né? Eu que dirigi, então eu podia fazer o que eu bem entendesse, e eu achei por bem ampliar um pouco e usar um pouco do material que a gente tinha acumulado e que não tinha sido publicado, não tinha sido veiculado aí, algumas coisas até já foram, mas elas acabam se perdendo ao longo do tempo, pelos cortes e pela duração, como eu falei, que tem que ser curta, Então, eu acho que nesse documentário ele tem uma linha do tempo que não é, na verdade, começo, meio e fim, é uma mostra de várias facetas, então eu acho que encaixou bem aí a visão de várias pessoas, com mais dinheiro, com menos dinheiro, que viajam mais, que viajam menos, que querem viajar, isso entremeado por cenas muito bonitas, ao longo desses anos aí, várias cidades, praia, montanha, enfim, que a gente acabou conseguindo e tendo o privilégio de captar na filmadora, nas gravações, e agora disponibilizo para vocês em forma desse documentário. Então, eu gostaria de deixar o convite para vocês assistirem ao documentário e depois deixarem lá os comentários de vocês e compartilhar se vocês curtirem, tá bom? É isso aí, valeu!